É isso aí, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Ricardo. Quero desejar a todos vocês uma excelente noite abençoada de sábado, uma feliz Páscoa a todos vocês e que todos possam ter uma Páscoa abençoada, tá? Enquanto vocês vão entrando, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nos grupos da escola, tá? Pra quem não sabe, a gente tem uma escola de cursos online. Eu vou vir aqui nos grupos da escola e vou passar aí para os alunos aqui dos grupos da escola o link dessa live, tá? Fazia bastante tempo que eu não fazia live. Eu digo live assim, tirando dúvidas, né? Interagindo com vocês, fazia muito tempo que eu não fazia esse tipo de live. E graças a Deus, hoje nós tivemos oportunidade aí de poder fazer esse trabalho sabadão, né? Então quero agradecer a todos vocês que vão estar comigo até o final da live. Peço que vocês nos acompanhem aí, tá? Peço que você se apresente, diga de onde você é. E com isso você faça sua pergunta, vai ser um prazer poder responder você, tá? E tô muito feliz porque acho que é muito interessante esse tipo de live, porque a gente consegue interagir, consegue conversar, consegue responder. É um momento que eu me sinto muito próximo de vocês, tá? Pode até parecer ou ser um clichê que eu tô falando, mas a live é uma coisa muito bacana. A gente, devido às correrias aí do dia a dia, da escola, tem sido bastante difícil a gente conseguir aí fazer live. Mas, graças a Deus, hoje é sabadão, véspera de Páscoa. Vamos aí fazer essa baita live. E com certeza vai ser muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. Então quero agradecer a todos vocês que vão estar comigo aí. E bora tirar dúvidas, conversar, rir um pouco, interagir. E eu quero, desde já, pedir desculpa pra vocês, tá? Vocês estão vendo aqui algumas luzes atrás, mas isso é o reflexo dos refletores que eu trouxe lá da escola. E também da luz. Isso aqui é um painel. Isso aqui é vinílico ou não é... Como é que é o nome disso aqui? É vinílico da parede? É... Laminado. Laminado. Isso aqui é um laminado que a gente fez na parede. Então tem esses reflexos, peço desculpa. Mas é assim, gente, são os refletores. Não, eu faço isso, eu apago e fica ruim, né? Então é melhor deixar assim, tá? Mas eu tenho certeza que vocês estão vendo e isso não vai atrapalhar com certeza a nossa live. Boa noite. Davi Carneiro, Marconi, Cássio, Augusto, Rafael Gonzalez. Tudo bem, querido? Alberto, Oziel, GT Instalações. Boa noite, querido. Um abraço pra todo mundo de Recife. Antônio Diniz, Jorge Filho, Leonides, Alexandre Prado. Tudo bem, Alexandre? Obrigado, tá? A todos vocês. Hoje a live, tá? A gente vai fazer uma live agora é 7h40, né? 19h40. A gente vai fazer uma live até perto das 8h40. Uma horinha de live hoje. E eu vou estar tirando a dúvida de vocês, tá? Então faça a sua pergunta, se apresente, diga de onde você é. Vai ser um prazer, tá? Reduvuk Vuk, tudo bem, querido? Antônio Diniz. GT Instalações é lá de Curitiba. Deve estar frio, hein, né? Flávio Glauber. Boa noite lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Lugar lindo. Meu brother, meu amigo Euripes Júnior de Oliveira. Tudo bem, Euripes? Tudo bem. Leonides é lá de Campo do Jordão, São Paulo. Moisés Cruz, tudo bem. Marcelo lá de São Paulo. Edenir. Não, Edenir de Minas Gerais, né? Antônio de Ouro Preto, Minas Gerais. Ozel de São José, Santa Catarina, né? Aqui perto da gente falo de Joinville, tá bom, querido? Euripes, tem algum curso novo aí pra nós? Ainda não, querido. A gente tá correndo atrás de algumas melhorias aqui na escola, né? A gente sempre tá correndo atrás pra melhorar o nosso conteúdo. Mas a gente espera em breve ter novos cursos aí, com certeza, tá? O Euripes, pra quem não conhece, o Euripes é um querido amigo nosso, né? Não conheço pessoalmente, mas eu me considero um amigo. E também é um aluno da nossa escola, na verdade. Euripes fez todos os cursos que a gente tem aqui, tá? Pra quem não conhece, a gente tem uma escola de cursos online. Então hoje a gente tem o curso de eletricia instalador com telefônia fixa. O Euripes fez esse. Temos comandos elétricos com inversor de frequência. O Euripes também fez esse. Temos CLP com soft starter, né? O Euripes também fez esse. Temos eletropneumático, o Euripes fez. E temos NR10 e reciclagem de NR10. O Euripes acho que fez o NR10, né? Então é um aluno muito aplicado, muito esforçado. E deu pra ver a evolução dele gigantesca, monstruosa. Porque às vezes o pessoal, os alunos têm dúvidas nos grupos dos alunos. E aí a gente tá olhando lá, né? E eles interagem entre si. Quando tem alguma dúvida, a gente tira, né? A medida do possível. Porque o nosso foco é tirar dúvida relacionada ao curso. Mas quando é alguma coisa assim que está a nosso alcance, a gente ajuda. Mas a maioria das vezes eu vou olhar lá, alguém pergunta alguma coisa. E ele tem a resposta na ponta da língua, tá? As respostas sempre muito concisas, muito certas. Então dá pra ver como ele evoluiu na elétrica, né? O cara tá fera mesmo. Jorge Henrique do Rio de Janeiro. Cássio de São Luís. Muita gente aí na área. Temos aí... Ah, o Moisés é direto de Macapá. Dênis de Sorocaba. Alcimar Sabino. Te admiro. Você sabe o que fala. Obrigado pelo carinho, querido, né? Vamos lá, pessoal. Bora fazer as perguntas aí, né? E se você gostar do meu jeito de explicar, de ensinar, vai ser um prazer imenso que você seja o meu aluno, a minha aluna aqui na nossa escola, tá? Todos os nossos cursos são online. Tem certificado, tem videoaulas, tem apostila, tem grupo do WhatsApp para os alunos. Temos uma escola registrada, sério, um trabalho sério, né? E graças a Deus, hoje a Serpa Treinamentos passa de 20 mil alunos. Temos prosperado, crescido muito. Isso é sinal que a gente tem procurado fazer um bom trabalho, né? É reflexo de um trabalho sério, de honestidade. E eu fico feliz porque os nossos alunos têm aprendido de verdade, isso tem refletido em trabalho, eles têm conseguido trabalho. Muitas e muitas vezes eu recebo comentários dele, ah, consigo emprego, estou trabalhando por conta, estou prosperando e tal. Isso é muito bacana, tá? É o resultado de um trabalho sério, claro, de um aluno esforçado. Porque não adianta a gente ter o melhor curso e o cara ser relaxado, né? Então, eu acho que é uma via de mão dupla, a gente dá o ensino e o aluno dá esforço, né? Diego Fernandes, quero fazer um curso de comandos elétricos. A gente tem esse curso, tá bom, querido? Até, inclusive, eu vou colocar aqui, estou colocando o WhatsApp da escola aqui, ó. Contato via WhatsApp, né? Vocês estão vendo aí. E para quem quiser conhecer os nossos cursos, está o contato aqui, eu vou deixar aqui do lado, vai ficar live inteira, eu vou deixar aqui, ó. Acho que não vai atrapalhar. E aí, quem quiser, marque e depois chama e a gente vai estar atendendo com o maior prazer do mundo, tá? Deixa eu ver aqui. Fábio, boa noite, Fábio Monteiro. Alcimar não fala bobeira, obrigado, querido, né? Eu sigo a seguinte opinião, tá, amigos? Se eu tenho conhecimento no assunto, eu falo. Se eu não tenho, eu prefiro não avançar. Ah, eu procuro tirar as dúvidas e depois eu respondo. Porque, assim, ó, é impossível você conhecer todos os assuntos da elétrica. A elétrica é um mundo, gente. É uma coisa... Não tem, não tem como você saber tudo, né? Eu tenho um conhecimento aberto, amplo, em vários assuntos. Mas é claro que, em certos assuntos, eu me aprofundei. Que é a instalação elétrica geral, que entra residencial, comercial, predial, industrial. Eu tenho um conhecimento mais aprofundado em automação industrial, comandos elétricos, né? Eu tenho conhecimento, bastante conhecimento de programação de CLP, linguagem de programação, instalação de Arduino, também eu tenho um bom conhecimento. Apesar de não ter conteúdo ainda sobre isso no canal. Então, esses assuntos eu tenho um conhecimento mais aprofundado. Mas eu também tenho um curso de instalador de energia fotovoltaica, já instalei. Tenho um curso de instalador de ar-condicionado, já instalei também. Sei fazer padrão de entrada, enfim, eu tenho um conhecimento mais aberto. A parte de instalar interfone, automatizador de portão, cerca elétrica, SPDA, que é o que o pessoal chama de para-raia. Eu tenho um conhecimento nessa área, já instalei, já tive algumas experiências, mas é claro que não é um conhecimento aprofundado. Se eu sentar com um cara que trabalha só com instalação de padrão de entrada, ele vai me dar uma aula e é claro que eu vou ficar feliz porque eu vou aprender. Se eu sentar com um cara da refrigeração, eu vou aprender muito. Se eu sentar com alguém que trabalha com SPDA, eu vou aprender muito. Então, é muitas áreas. Não tem como você conhecer tudo, né? Às vezes o cara vem entrar em contato com a gente aqui e perguntar, com o teu curso aprendo tudo de comandos elétricos? Não. O nosso curso, apesar de ser extremamente completo, não tem como você aprender tudo de comandos elétricos. Os comandos elétricos é uma área muito grande, muito extensa. Você possui centenas de sensores, de relés, contatores, botoeiras, dispositivos. É muita coisa, né? É claro que a gente procura trazer o máximo de conteúdo possível mediante o que compensa também, né? Porque não adianta você fazer um curso de comandos e fazer um milhão de aulas e cobrar o valor que a gente cobra. Também não dá, né? Para vocês terem ideia, um curso de comandos elétricos hoje, estou falando um curso top, 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 passa de mil reais. Curso de instalação e parametrização de inversor de frequência, também passa de mil reais. Então, a gente tem esse curso 2 em 1, que é comandos elétricos e inversor. Se fosse calcular, passaria de dois mil reais. A gente tem esse curso no valor de quatrocentos e quarenta e quatro reais só. O cara ainda pode parcelar até doze vezes no cartão de trinta e sete reais sem juros, né? Então, a gente já tem um valor extremamente baixo, perto do que vale o conteúdo. Então, a gente procura, à medida do possível, trazer as aulas de acordo com o que compensa, para os alunos, para a escola, né? Oi? É isso, eu estou dizendo no valor hoje, dia dezesseis do quatro de dois mil e vinte e dois. Às vezes o cara vai ver a aula daqui a dez anos e vai dizer, ah, mas, né, então, estou falando hoje. Ah, tá. Mas, assim, é tudo, é uma questão, tá? Vamos continuar aqui as perguntas. Muitos amigos na área, aqui, ó, Antônio Diniz. Como ligar um sensor de nível no inversor café setecentos? Quais portas devo usar? Inversor café setecentos? Cara, você... Não sei se você quis dizer CFW setecentos, não sei, né? Mas se você se fala, é sensor de nível, se for o CFW setecentos que você quis dizer, Antônio Diniz, você pode ligar ali, na entrada digital, numa entrada digital ali, a primeira entrada digital que tiver, né? Essas entradas digitais, você consegue acionar elas através dos... a partir do parâmetro dois meia três. Então, você vai parametrizar esse inversor como acionamento remoto. E o dois meia três ali, você pode colocar, se não me engano, é o um. Parâmetro dois meia três um, né? Que é liga e desliga. Que é partida, né? Mas, é... Teria que ter um pouquinho mais de informação, tá bom, querido? Pra poder te ajudar melhor. Fernando, lá de Monte Santo de Minas, que legal, nunca tinha ouvido falar, né? Dessa cidade. Leonardo, terminei o curso de eletricista predial, posso trabalhar como eletricista, tenho que começar com auxiliar. Cara, se você tem conhecimento pra ser um eletricista, porque assim, ó, primeiramente, você fez um curso de eletricista, certo? A escola que você fez um curso, ela tem que... Se é um curso de eletricista predial, ela tem que te oferecer o conhecimento pra ser um eletricista predial. Se você tem esse conhecimento, eu não vejo problema, tá? Agora, eu não posso responder pela grade curricular dessa escola. Se você fosse o meu aluno, né, o meu aluno, eu poderia dizer, não, você fez o curso de eletricista, você pode trabalhar como eletricista. Por quê? Porque eu conheço o conteúdo que nós temos aqui na escola. Mas, se você tem o conhecimento necessário pra trabalhar na área que você fez o curso, eu não vejo nenhum problema, não, querido, né? Silvânio Malaquias, boa noite. Éder de Paula, boa noite, querido. Curso iniciando hoje. Ah, o Éder. Éder, Éder. Éder, acho que foi o aluno que iniciou hoje comandos elétricos, né? Foi, até eu vi a Marinês do suporte, ela tava falando com... Acho que foi contigo hoje, Éder. Tu mandasse um e-mail pra escola. Acho que a Marinês tava conversando contigo, né? Cara, seja bem-vindo. O que eu tenho a dizer é muito obrigado por confiar no meu trabalho, tá? Sinta-se muito bem na escola, no grupo dos alunos. A gente tá aí pra ajudar. E, com certeza, você vai perceber que nós temos um conteúdo simples, direto, prático, e que estimula o aluno a querer aprender. Eu digo assim que os nossos cursos são viciantes. Por quê? Porque 90% dos nossos alunos não fazem um curso só. Ele faz um, depois faz outro, depois faz outro, porque... Cara, é bom demais. Quando você encontra uma escola que você confia, é maravilhoso, né? Alcimar. Sou de Itapecerica da Serra. Show de bola, né? E Itapecerica da Serra é onde tem, acho que o... A fazenda, né, Ana? Eu acho que Itapecerica da Serra é lá onde tem a fazenda, né? Que faz aquela gravação da fazenda, acho que é a da televisão, né? Aquele programa de reality, né? É Itapecerica da Serra, né? Me diz aí, assim, Marcio, você aí, Itapecerica, se tu já viu algum movimento, alguma coisa, quando os caras vão gravar aí, né? Misael, boa noite. Misael, Nande Souza, aluno aqui da escola também, né? Tudo bem, Nande? Como é que você tá? Euripe, já falei contigo, Euripe. Ô, meu amigo. Já te vi aqui, viu? Grande Jorge Henrique, tudo bem? João Teixeira lá de Brasília. Romero Eletricista, boa noite, Romero. Romero... É... Romero Eletricista, acho que Romero, se eu não me engano, acho que aluno aqui da escola também, né? Tudo bem, ele é lá de... São José de Itapera, Lagoas. Jefferson Bezerra de Morrinhos, né? Boa noite, querido. Gidáuzio. Tudo bem, Gidáuzio? Como é que você tá, brother? Um abraço. Tem alguém aqui com o nome... É... Georgeton. Georgeton, acho que é, né? Gerry também de São Paulo. Diogo de... Ananindeua. 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 Acho que é isso, né? Ananindeua. Pará. Tudo bem, Diogo? Jefferson de Morrinhos, Goiás. Bastante amigos aí na área, né? Fábio Ladi, Morru da Conceição, Paraíba. Como é que vocês estão aí, gente? Leonides, vou fazer um cursinho com vocês. Vai ser muito bem-vindo, com certeza, tá? Bora, gente. Vamos fazer as perguntas aí pra responder, tá? Alexandre Paulo, tenho uma dúvida sobre DR. Estou montando um deck, só motor de piscina e tomada. Também tem hidromassagem. Qual o melhor dimensionamento do DR? Cara, assim, ó. Primeiramente, a tua ideia de proteção tá excelente, tá? Você tá montando um deck, vai ter um motor pra piscina, vai ter tomada, vai ter hidromassagem. Então, nesse caso, o DR realmente é indispensável até... Ele é obrigatório segundo a própria norma NBR 5410, né? É um ambiente úmido, né? Agora, assim, ó. Tu tens que fazer um levantamento de carga e saber qual a capacidade de corrente que tu vai ter nesses dispositivos, tá? Pra, então, você saber qual vai ser o disjuntor de proteção e também o DR. Outra coisa. Esse motor, ele precisa passar por um comando, tá? De proteção. Onde vai ter o contator, o relé térmico, o disjuntor motor. E essa tomada, ela precisa ter um circuito específico pra ela, né? Como esse motor também, como o motor de hidromassagem. Tá bom, querido? Euripes, mandam de gerador. Euripes tá querendo curso de gerador, né? Diogo Fernandes, lá do Pará, né? Moezés Cruz, quero fazer o curso de CLP. Cara, a gente tem um excelente curso de instalação e programação de CLP. Jeito simples de ensinar, sem frescura, sem enrolação. Aqui a gente tem fome de ensinar, né? A gente odeia enrolar qualquer pessoa, nosso negócio é ensinar. E ainda de quebra, vem junto ainda o curso de soft start. Então, curso dois em um, CLP mais soft start, tá? Chama aqui no WhatsApp, acho que tá desse lado aqui. Deixa eu ver. Não, tá aqui, ó. O WhatsApp tá aqui. Vou até jogar pro outro lado, que senão eu vou ficar me confundindo. Opa, já tirei mais de lado aqui. Vou jogar o WhatsApp aqui, ó. Chama aqui no WhatsApp, que depois a gente explica como funcionam os cursos, tá? Misel, só falta fazer o curso de CLP, cara. Vai ser muito bem-vindo, né? Com certeza. Boa noite, Rodinei. Euripes, falta só um brinde de KKK. Pô, Euripes, você já levou um brinde, você sabe disso, né, cara? Brinde, você levou uns brindes já, né? Você já ganhou uma moral aqui com a gente, com certeza, na escola, né? Fernando na área. É lá de Minas, né? Santo de Minas. DJ Valério. Tudo bem, querido? Jefferson Bezerra. Dá umas dicas de quem tá começando o seu auxiliar de elétrica. Cara, a melhor dica que eu tenho pra te dar é que você estude. Estude, estude, estude e tenha fome de aprender. O Aná, Cláudia, tu pode trazer o meu copinho de água gelada pra mim, por favor? O conselho que eu te dou, cara, é que você estude, estude, leia, leia, veja vídeo, retenha muita informação, porque quanto mais conhecimento você tiver, mais trabalho você vai conseguir, mais dinheiro você vai ganhar, né? E tudo que você for fazer, faça bem feito. Eu tenho um dizer aqui na escola, tá? Que é certo pra fazer, faça uma vez, faça bem feito pra não dar retorno. Então, faça o seu melhor pra não dar retorno. A coisa mais chata que tem é um profissional ter que voltar no cliente e refazer um serviço. Isso é inadmissível. O cliente, quando contrata, ele quer bem feito. Voltar pra consertar a cagada é inadmissível. Obrigado, professora Ana. Obrigado. Tá com sede? Boa noite. Flávio Glauber. Como instalar foto célula de quatro fios? Essa dúvida do Flávio é uma dúvida de muitas pessoas, tá? Diferença da foto célula. Tecnicamente chamando de relê foto elétrico. Foto célula, né? De quatro pra três fios. A foto célula de três fios você tem fase, neutro e retorno. Ou se for 220 com duas fases, fase 1, fase 2 e retorno. A foto célula de três fios você tem fase, neutro, duplicado e retorno. Ou se for fase e fase, 220 com duas fases, você tem fase 1, fase 2, duplicado e retorno. Se você olhar esse quarto fio que vem a mais da foto célula, você vai vendo a base que ele sai do mesmo lugar. Ali onde é o neutro ou seria fase 2, você vê que ele sai do mesmo lugar. Então você pode cortar ele, a pontinha ali, ou se quiser isolar e não utilizar esse fio, se você quiser. Ou você pode sair dele e ir pra lâmpada também. Em vez de pegar uma segunda fase da lâmpada lá onde ela vai estar instalada, ou o neutro lá, você pode trazer da foto célula. Ou pode simplesmente desconsiderar esse quarto fio, tá bom? Boa noite, Joel Ederson, Roninho, boa noite. Tem um amigo aqui que colocou o número 123 em um monte de número, boa noite. Diogo Fernandes, lá do Pará, né? Maicon Batera, tudo bem, Maicon? Como é que você tá, brother? Espero que esteja bem contigo, né? Tava vendo aí na TV que deu uma esfriada pra serra e deve estar de bater os queixos, né? DJ Valério, né, dizendo que está aprendendo com os nossos vídeos. Ele é lá de Minas Gerais, temos bastante alunos aí de Minas Gerais, né? Adilson Correia, boa noite. Moram numa kitnet e tem um contator que fica fazendo zumbido. Qual o motivo? Cara, contatores aí, tá? Eles fazem zumbido por três motivos. O primeiro é mal dimensionamento. Esse contator pode estar com uma carguinha um pouco acima do que deveria. Segundo é tensão. Esse contator pode estar com uma tensão um pouquinho abaixo do que deveria. E aí a bobina, ela fica alimentada, ela fecha, mas fica... E o terceiro motivo é um contator com defeito, ou velho já, né? Contatores velhos. Todo contator, se você perceber, ele faz um zumbidinho bem baixinho. Que nada mais é do que o zumbido do campo magnético que ele cria ali pra poder acionar, né? Agora, se for muito alto... O contator pode estar meio velhinho já, né? Geralmente, trocando essa bobina, resolve. Mário Zapparoli, né? Mário Zapparoli. Boa noite, professor. Terminei o curso de elétrica há uma semana, tem me ajudado muito. Trabalho com iluminação pública. Manda um abraço pra Mairinque. É Mairinque, acho que é isso, né? São Paulo. Um abraço pra Mairinque, pra todo mundo. Que Deus abençoe os amigos aí, né? Renan Eugênio. Ricardo, você fez a Senai? Cara, eu já fiz curso em todos os lugares que você imagina, né? É claro, hoje a minha formação, eu sou técnico em eletrotécnica e sou técnico em segurança de trabalho. E após os cursos técnicos, cursos de aperfeiçoamento ou profissionalizante, cara, hoje, se eu for contar, eu devo ter mais de 80, 90 cursos. E com certeza eu passei inúmeras vezes pelo Senai, tá? Como por várias escolas que tem aí em Joinville e em outras cidades, até mesmo estados. Ana Maria Soares. Boa noite, eu gostaria de saber a distribuição de luz residencial ou caixa. Gostaria de aprender a instalar fuzil na caixa e descobrir quarto, sala, banheiro, coma elétrica, pra mim mesmo. Ana Maria Soares, eu aconselho você a fazer um curso de eletricista, tá? Vai te ajudar muito a entender o que você quer e também você poder fazer os trabalhos. A gente tem alunas aqui na escola, eu tenho uma escola de cursos online, tá? Você pode chamar aqui no WhatsApp, depois a gente te atende com o maior carinho, explica como funciona. Pra vocês terem ideia, eu tenho aluna advogada que tá fazendo curso de eletricista porque quer fazer as coisas na sua casa, ela gosta? Eu tenho aluno juiz que tá fazendo comandos elétricos porque tem como hobby uma oficina em casa, ele gosta de mexer e fazer as coisinhas dele no fim de semana, é um escape, uma válvula de escape, né? Então eu tenho alunos, nossa, de todas as esferas, não só eletricista, né? Porque tem muita gente que curte elétrica, mas não quer ter como profissão. Então o pessoal, às vezes, eu tenho um aluno que é policial, eu tenho até um aluno que se aposentou da rota lá de São Paulo, o André, né? Ele também passou aqui pela gente, fez comandos, fez eletricista, tem vários alunos, né? Então, você fazer um curso desse vai te ajudar com certeza, né? O nosso amigo colocou os números aqui nos cursos da CEPA para ter os melhores ensinamentos. Obrigado, querido. Boa noite, Valdemir Santos. Boa noite, Carlos Alves. Lucas Bittar. Quanto tempo em média de dedicação diária para fazer bem o curso de comandos elétricos? Cara, 10 a 15 minutos por dia é o suficiente, tá? Para que você possa pegar, possa ver uma aula, possa parar, possa anotar. 10 a 15 minutos, para mim, é o suficiente. Você pega uma aula ali, por exemplo, de 10 minutos, você para ela, faz anotações, marca e tal, os tópicos principais, uns 10, 15, 20 minutos no máximo, tá bom? Nossa amiga aqui dizendo, né? Eu jamais pensei que conseguiria fazer comandos elétricos. Hoje faço quase tudo. Show de bola, cara. Leonides Alves. Professor, eu tenho umas dúvidas. Pode perguntar. Josias. Boa noite. Lois, boa noite. Naldo, boa noite. Euripes. Me fala quais matérias estuda eletrotécnica, professor. Cara, é um monte, cara. De cabeça aqui, nem vou lembrar, mas tem um vídeo sobre curso de eletrotécnica. Ali eu menciono as principais matérias, tá? Que é eletricidade 1, 2, 3, CLP, eletrônica analógica, eletrônica digital, sistema elétrico de potência, projetos elétricos, autocad, 2D. Meu Deus do céu, cara. Tem um monte de matéria. Matemática aplicada para eletrotécnica. São várias matérias, né? Fernando Nunes, tudo bem, Fernando? Ana Maria, apostilha que o senhor fala da aula? Assim, ó. Ana Maria Soares. A gente tem uma escola de cursos online, tá? E nessa escola, após você fazer a inscrição, fazer o pagamento, você recebe um acesso. Onde você vai lá no nosso site, vai digitar a senha que você vai criar. E lá você vê as videoaulas. Você também baixa a apostila para estudar. Quando você concluir o curso, você consegue o seu certificado também, né? Vai ser uma eletricista formada. E lá tem, né? A primeira aula, introdução à eletricidade. O que é eletricidade? De onde ela veio? Como ela é formada? Como ela chega na sua casa? Tem aulas para você aprender a escolher o disjuntor certo, o cabo, como separar, como montar o quadro de distribuição, como instalar o ventilador. É um curso bem completo, tá? Boa noite, Tonic Electric. Tudo bem, querido? Rubens. Grande Rubens Campos. Boa noite. Uma pergunta. Existe uma chave que se faltar energia? Nela, ela desliga também? Cara, tem. Você pode usar um temporizador e um contator. O temporizador mantém um contator acionado. Quando faltar energia, o temporizador abre esse contator, né? Ou pode fazer isso direto no contator também. Aqui, ó. Nosso aluno é Augusto Rafael Gonzalez, né? Eu posso dizer como a escola e forma do professor Ricardo e professora Ana explica são excelentes. Já fiz elétrica, eletrícia instalador, comandos elétricos, NR10. Obrigado, querido, pelo carinho, né? Boa noite. Boa noite. Reinaldo, José, boa noite a todos. Ah, o Antônio falou CFW700 e é aquilo ali então, Antônio. Boa noite, professora Ana também está na área, né? Reinaldo Quartesani. Lhe enviei um vídeo sobre contator 24 volts que esquenta quando liga a fonte, CC. Cara, eu não recebi vídeo até porque, assim, ó. Se você é aluno da escola, provavelmente eu devo ter visto esse vídeo dentro dos grupos. Agora, se não é, provavelmente não chegou pra mim esse vídeo, tá? Até porque eu não atendo o Zap. Quem atende sempre é o pessoal que trabalha comigo na escola, porque eu fico sempre nos grupos dos alunos pra tirar as dúvidas. Mas pode enviar por e-mail também, tá? Robson, boa noite. Robson, Araújo Instalações Elétricas. Lou, qual escola você fazer curso? Nós temos uma escola, serve pra treinamento, tá? Tonic, professor, quando teremos curso de eletricista fotovoltaico? Cara, eu tô dando uma segurada indo pra montar esse curso, tá? Porque, assim, ó. On-grid, você vai, pelo menos a maioria das cidades que eu sei, o on-grid você vai ter que ter projeto, vai ter que envolver um eletrotécnico, um engenheiro, né? E off-grid, cara, é um investimento muito pesado, cara, por uma pessoa fazer um off-grid na casa dela que compensa, né? Então a gente ainda espera baixar um pouco mais, né? Pra você ter ideia, eu fiz um off-grid aqui em casa, em parte, e, cara, gastei uma grana preta, sistema hiper, mega dimensionado, muito bem dimensionado, e, cara, você tem que ter muito cuidado com que liga. Então, assim, ó, é... Eu ainda tô dando uma segurada pra esperar essa questão dar uma melhorada no preço dos materiais, tá? Até porque não adianta você fazer um curso de energia fotovoltaica e... Não ter cliente, essa é a grande verdade, tá? E a maioria dos clientes que querem, a grande maioria são empresas, então entra projeto, entra uma série de coisas. E eu quero alcançar todo mundo, eu não quero fazer um curso que só o cara que é técnico, o engenheiro, possa fazer. Não, eu quero alcançar outras pessoas. Tem muita gente que oferece vários cursos, mas, tipo, não se preocupa se o aluno vai conseguir empregar isso, vai conseguir ganhar dinheiro. Eu não, eu tenho uma preocupação que você faça os nossos cursos, mas que isso ofereça pra você um resultado, né? Então a gente tá dando uma seguradinha ainda, né? Marconi, falando um pouco sobre energia solar, sabendo que a Tessar 220 exige menos corrente nos aparelhos. Após o sol se pôr, seria mais eficiente usar inversor de tensão 220 para 12 ou 24? Cara, vai depender muito do seu sistema, das suas baterias, do seu controlador de carga, do que você tem pra gastar, cara. É uma série de fatores, tá? Eu aqui optei por 12, tá? Um inversor de entrada 12 e saída 220. Eu tenho um inversor aqui de onda senoidal pura, tá? Agora vai depender... Cara, tudo depende do seu bolso, da autonomia, dos equipamentos que você vai ter. Teria, na verdade, que botar isso na ponta do lápis em cálculos, tá? Existe uma série de cálculos que se fazem pra você fazer o dimensionamento do gerador fotovoltaico, que seriam as placas fotovoltaicas, do controlador de carga, das baterias, do seu inversor. Também você fazer um dimensionamento, um cálculo pra você entender quantas horas realmente você vai ter de uma energia solar limpa, irradiante, que possa oferecer um carregamento bom nas suas baterias, né? Mas eu pretendo fazer uns vídeos sobre isso, tá? Acho que vai ser bem interessante aqui pro canal. Everton Romero, Luciano, tudo bem, Luciano? Boa noite! Que aula top! Você aprende bastante! Obrigado, querido! Estamos com um vando lá de Lucas, do Rio Verde. Tonic, professor, fui atender uma cliente que me dizia que o eletricista foi lá atender ela e fez o curso pela internet. Cara, internet é a realidade, tá? Uma aguinha muito bom. Assim, ó. Antigamente, as pessoas tinham um certo bloqueio, ainda tem, muita gente tem, tá? De fazer um curso pela internet. Achando que não se aprende. Mas, cara, a internet hoje é a realidade. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo muito, muito, muito prático, tá? Eu não sou pedreiro, não tenho curso de pedreiro, nunca fui pedreiro, não sou construtor, mas fiz a lavanderia da minha casa, fiz o antigo estúdio que a gente gravava da escola, fiz as duas garagens da minha casa. Cara, botei porcelanato em toda a minha casa, fiz aqui atrás dessa parede, né? Cara, tudo vendo vídeos pela internet. Então, se eu aprendo vendo vídeos pela internet, eu também consigo aprender fazendo um curso pela internet, né? Aí a pessoa às vezes diz, ah, mas eu não consigo praticar, cara, eu também não consegui praticar. Eu vi vídeo de como assentar piso, vários, vários vídeos e não pratiquei. Chegou um momento que apareceu a oportunidade de eu instalar aqui em casa, comprei o porcelanato e instalei. Então, assim, vai aparecer, se você aprende, vai aparecer o momento que você vai conseguir colocar em prática. Perdão, me engasguei com a própria saliva. Então, assim, ó, perdão, isso vai muito da pessoa, né? Tem pessoas que dizem, ah, mas eu não consigo praticar. Gente, tem faculdade online, então, assim, ó, é o esforço da pessoa, tá? Romero, é, eletricista aqui do curso. Sabia que Romero era eletricista nosso aqui? Era aluno aqui da nossa escola, né? Renson Castro dos Santos. Serpa, pode acontecer do motor do cortilheiro levar indução para toda a fiação de um apartamento? Cara, é difícil dizer, cara, assim, ó, se isso tiver empaçocado, cabe empaçocado. Se o fator de agrupamento não foi respeitado, se você tiver uma instalação toda cagada, toda sem distribuição, sem divisão do circuito, pode acontecer de ter indução, tá? Eu, com motor de cortineiro, cotineiro, cotineiro, né? Motor de cortina, aquelas cortinas de automação, né? Eu ainda não vi, mas não quer dizer que não possa acontecer, tá? Ah, o Nand, lá de Mogi, Guaçu, interior de São Paulo, região de Campinas. Um abraço. Vardinho, né? Vardinho, de onde que é o Vardinho, gente? Vardinho é de onde? Deixa eu ver aqui. Eu cliquei em alguma coisa, pulei um monte aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu pulei algum comentário aqui, mas já volto e já acho, tá? Cadê o Vardinho? O Vardinho tá aqui. Vardinho é lá de Cesário Lange. Boa noite, sou de Cesário, Cesário Lange. Onde é que fica isso, querido? Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo Campos, tudo bem? Lá de Porto Alegre, SSU Máquinas, tudo bem, querido? Como é que você tá, brother? Quanto tempo, né? Rony na área. Geraldo Monteiro, lá de Freio Lago Negro. Lago Negro, né? Minas Gerais. Como ligar sinaleiro no inversor de frequência CFW? Indicando o motor ligado. Cara, você tem que ativar o seu relé. Ele tem um relé ali, né? O inversor tem um relé, você tem que ativar ele pra que quando o motor ligar, esse relé venha fechar o contato e permitir a passagem de um cabo de fase que você vai passar ali pela sinaleira. Um cabo de 24 volts, tá? Rony, lá de Criciúma. Oziel, professor, uma grande resist... Professor, uma grande resistência para as empresas aceitar profissionais com cursos online. Alguma dica, cara, eu não vejo essa resistência, tá? Nenhuma, 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 nenhuma. Até porque, assim, ó. As empresas hoje, elas estão na atualidade, cara. As empresas aceitam... Pra você ter ideia, tem engenharia elétrica online. Tem engenharia mecânica online. Tem faculdade de farmácia online. Tem faculdade de ciências contábeis online. Fisioterapia online. Então, as empresas, elas têm várias pós-graduações online. MBA online. Doutorado online. Mestrado online. Então, as empresas já estão nessa realidade, né? O que pode acontecer, um exemplo. Você fez um curso profissionalizante e a empresa tá pedindo um técnico. Aí, obviamente, ela não vai aceitar. Agora, ah, eu fiz um técnico online. Ela vai aceitar, né? As empresas, assim, ó. Falando um palavreado bem claro. Elas estão cagando e andando. Se você fez o curso online ou presencial. O que elas querem é que você tenha conhecimento. Né? Tem alunos que fizeram cursos presenciais que não sabem nada. E tem alunos que fizeram curso online que também não sabem nada. Como tem alunos que fizeram curso presencial que aprenderam muito. E também tem alunos que fizeram curso online e aprenderam muito. Então, a empresa quer que o cara saiba. Você vai fazer uma entrevista. Apresenta o certificado. E numa entrevista, a empresa vê que você não sabe coisa nenhuma. Não é porque foi online. Você não sabe mesmo. Então, a empresa quer conhecimento. Eles não querem contratar um cara pra, por exemplo, parar uma máquina. E o cara fica lá sentado, batendo os queixos e não sabendo arrumar. Não. Ela não tá nem aí. Se você estudou online, estudou presencial, se você fez na escola Y e falou um X. Não, ela não quer. Ela quer que quando pare a máquina, você sente lá, no meio daquele monte de fio, e destrinche e faça a máquina funcionar. Ela quer conhecimento. Ela quer produção. Ela quer agilidade. É isso que o cliente quer, né? A gente tá pulando algumas... Deixa eu ver aqui. Boa noite. Tá pulando algumas perguntas aqui. É porque ele acaba correndo as mensagens. Deixa eu voltar aqui e ver se eu... Rony, amigo, é uma honra acompanhar seu trabalho. Sou de Criciúma, Rony, em Santa Catarina. Pra mim, trabalhar em companhia elétrica, qual curso devo fazer? Cara, depende da companhia elétrica, tá? Tem companhias elétricas aí que pedem só o curso de eletricista. E aí o NR10 e depois o NR10 CEP, e aí eles oferecem treinamento. Tem companhias que pedem um técnico. Isso vai depender muito, né? Se eu não me engano, eu vi alguma coisa na internet de concurso pra Celeste, que eu não sei. É bom dar uma pesquisada aí, tá bom? Flávio, boa noite, Flávio. Flávio Coimbra, né? Francisca, boa noite. Flávio Galber, vou fazer o teste, obrigado. Reinaldo Costa, boa noite, Serpa. Como se faz a instalação de um chuveiro elétrico em uma rede mestra? Não se faz, cara. Chuveiro elétrico tem que vir num circuito específico pra ele, lá do quadro de distribuição, tá bom, querido? Walter Monteiro, boa noite. José Gênesi Dantas, boa noite, querido. Como é que você tá, cara? Estamos aí na live, né? Deixa eu ver. Estamos quanto tempo? 43 minutos já de live. Mais uns 15 minutinhos e a gente encerra. Alexandre Paulo, Existe diferença entre DR e DRs? Hoje me deparei com esse S e não soube identificar porque, cara, DR, DRs e DR é a mesma coisa, tá? A única coisa que muda é o DDR, tá? Você vai achar a sigla S e DR, você vai achar ali a sigla DR, você vai achar ali a sigla DRS, você vai achar a sigla IDR, é tudo a mesma coisa, tá? Muda só o significadozinho do nome, né? Disjuntor é residual, interruptor diferencial residual, o DDR é diferente, DDR é disjuntor diferencial residual, o DDR já é um dispositivo diferente, tá? Ele já tem disjuntor convencional e o dispositivo de fuga junto, o resto não, o resto é só pra fuga, tá? Calçados no atacado? Opa, manda pra cá uma botina, calçados no atacado, manda pra cá um quixute, maconga, um lexeval, tem tanta marca das antigas, né? Quem que nunca andou com maconga, um quixute, um lexeval? Quem nunca andou com... Fala um resumo, por favor, de passo a passo do que tenho que fazer, amigo, de meu trabalho, pegou... Um amigo do meu trabalho pegou uma casa pra refazer a instalação, no primeiro dia fui eu quem fiz com ela. Cara, não tem como falar um passo a passo, tem que fazer um curso de eletricista, né? É, eletricista é uma profissão, né? Um resumo de... Não tem como falar... É assim, a mesma coisa que eu cheguei a dizer, faz um resumo de como fazer uma cirurgia, não tem como fazer um resumo. A pessoa tem que fazer um curso, né? Ou faz um resumo de como fazer uma costura, não, então... A mesma coisa na elétrica, você tem que fazer um curso de eletricista, ter o conhecimento dessa área, é extensa, é ampla, não é só passar fio, ligar a tomada, né? Pra então você entender, tá bom, querido? Emerson Inácio, boa noite. José Quitério, boa noite. Ricardo Gomes, fala, Ricardo. Flávio Coimbra, há quanto tempo o curso na plataforma ficará disponível? Os alunos têm 400 dias de acesso. Na verdade, um ano, mas a gente dá 400 dias pra que, no caso, a gente faça alguma atualização, alguma coisa na plataforma, o aluno seja prejudicado, né? Cara, um ano é mais do que o suficiente pra você ver e rever as aulas por 10, 20, 30 vezes, né? Ricardo está cursando eletrotécnica, legal. Victor Escobar, do Paraguai, saludos. Buenas noites, Victor. Dios le bendiga, né? Um grande abraço, caliente, hermano. Dios le bendiga. Um abraço pra você, meu querido, pra todo mundo do Paraguai aí, né? Já estive nessa cidade aí. Um abraço, amigão. Diz aí, Victor. Onde tu mora, né? Eu acho que fala reside em Paraguai. Na língua paraguai, acho que é reside, né? De onde tu reside, acho que é assim que se fala, né? Me diz aí depois, tá bom? Electron. Qual a cidade do Paraguai? Não, desde Paraguai, saludos. Qual que é a cidade do Paraguai, entendeu? Entendeu, Ana? Entendeu ou não? Não, eu perguntei pra ele qual a cidade do Paraguai ele mora. Ah, não. Eu já estive no Paraguai, né? Estive lá em Cidade Leste. Electron. Estamos aqui com o Marcos de Patos de Minas, Minas Gerais. Gosto muito da sua metodologia. Obrigado, querido. Calçados. Não entendi. Não tô entendendo a tua dúvida. Calçados no atacado. João Victor, como é que tá, querido? José Quitério. Ricardo. Tem curso de instalador de câmera? Ainda não, tá? Ainda não temos. Rubens na área. A S Elétrica. Fui aluno da escola maravilhoso. Só não aprende quem não quer. Show de bola a verdade, cara. A gente, assim, ó. Existem linguagens técnicas, tá? Existem. São necessárias, são. Mas eu, cara, eu prefiro falar o palavreado bem simples pra que todo mundo entenda, né? No curso eu procuro trazer uma linguagem mais simples possível, porque eu tenho alunos que tem a primeira série, a segunda série, a terceira, a quarta, a quinta série. Eu sempre digo, pra fazer um curso com a gente, o cara tem que saber ler, escrever e usar calculadora. Acabou. Não precisa saber multiplicar. Ele tem que saber usar calculadora pra fazer divisão, multiplicação, raiz quadrada. Cálculo simples, né? Domingos Alves, boa noite. Estava sem assistir suas aulas. Amo esta aula. Aprendo muito. Obrigado, querido. Wely Taraujo, boa noite, professor. Estou gostando muito do curso. Legal, cara. Muito bom saber que a gente pode, de alguma forma, ajudar. Thalian Ribeiro, parabéns. Cara, belo trabalho. Aprendi muito com você. Tamo junto, cara. É nóis. Tamo junto. Alindo Rocha. Sou de Santo Antônio da Grama, Minas Gerais. Bastante gente de Minas hoje, hein? Estou querendo fazer o curso de eletricista alador. Tem jeito? Tem. Chama no zap aqui, querido. Tá aqui desse lado aqui, ó. Depois da live, a gente dá uma testa especial. Fala. Pra todos vocês que querem estudar comigo, querem fazer algum curso aqui na escola, chama aqui, ó. Nesse WhatsApp. A gente passa todas as informações, tá? Deixa eu ver aqui. Ainda não temos curso de energia fotovoltaica, tá? Professor, sistema off-grid. Tem legalização no Brasil? Cara, existe uma série de intrigas sobre isso, tá? Eu sigo o seguinte princípio. Do portão pra dentro da minha casa, não mexendo com a rede elétrica da concessionária. Enquanto não existir lei contra, eu faço o que eu quiser. Eu tô na minha casa, né? Se eu quiser botar 70 placas ali em cima aqui, isso não vai afetar ninguém, eu não vejo problema. Agora, a questão é o seguinte. Tem que sempre procurar o que diz a sua cidade, o seu estado. As cidades têm plano diretor, tem as suas leis, as suas normas. É sempre importante seguir o que diz, tá? Porque eu vou dar um exemplo. Às vezes, numa cidade X, os caras montaram lá um negócio que, Ah, pra ter energia fotovoltaica, eu tenho que pagar uma taxa. Tô dando um exemplo. Então, é bom sempre pesquisar, né? A energia fotovoltaica, ela... Tem pessoas que dizem que tá estabelecida na energia solar. A energia fotovoltaica, a energia solar, ela ainda está criando raízes no Brasil. A gente ainda tá bem atrasado com isso. E, obviamente, a gente não tem ainda leis, normas sucintas, diretas sobre isso. Temos algumas. Mas acho que tudo fica muito vago. Porque aí, não fala de projeto isso, projeto aquilo. E tudo é muito vago, né? Então, eu ainda, antes de sair esquemando cartucho, montando certos cursos, eu prefiro esperar. Esperar pra ver como as coisas vão andar, né? Tonic, elétrico. Tamo junto. Eu confio na autenticidade e na técnica aplicada pela SERP em todos os cursos. Obrigado, querido. Elias, boa noite. Eu terminei meu curso de NR10. Vão receber uma carteirinha? Querido, treinamento de NR10 não existe carteirinha, tá? Os alunos que concluem os cursos aqui na escola recebem certificado. Se você fez o curso com a gente aqui na escola de NR10, você vai receber o seu certificado, né? O certificado, ele é válido em todo o país. Inclusive, no certificado vem o QR Code, né? O fiscal do Ministério do Trabalho, ele pode verificar esse QR Code. Esse QR Code vai direto a um sistema onde tem as suas notas, quando você estudou, as suas notas, quais as notas você tirou, quais as matérias você fez, os dados, tudo certinho, pra que numa fiscalização do Ministério do Trabalho, o seu certificado seja devidamente aceito, tá? Tome muito cuidado, gente, a fazer qualquer curso de NR, né? Existe muita responsabilidade pra que o Ministério do Trabalho, o fiscal aceite, uma empresa aceite esse curso. Por isso que a gente tem um trabalho sério. Hoje nós temos NR10 e reciclagem de NR10. Muitas pessoas perguntam, por que ainda não tem NR35? Estamos ainda em processo pra ter esse curso. Por quê? Porque qualquer curso de NR tem que ser muito bem amarrado, muito bem certo, muito bem projetado pra ser legalmente válido. Senão, não vale, né? Então, Elias, se você fez o curso com a gente, tenha certeza. Você vai receber o teu certificado, né? E ele é válido em todo o país e qualquer empresa vai aceitar, tá bom? Tá dentro das normas. Leandro Raimundo, como eu faço o curso? Eu quero, me fala. Chama no zap, cara, aqui, ó. Tá no vídeo. Depois de terminar a live, a gente dá uma atenção, explica como funcionam os cursos aqui, tá bom, querido? Nando Conceição, aprendo muito com as suas aulas de comandos elétricos. Obrigado, querido. Vamos lá, DJ Valério. Tem um comércio que fica a 250 metros aqui da minha casa, porém lá não tem energia elétrica. Será que tem como eu tirar energia aqui do padrão? Queria saber qual o melhor fio condutor, cara. Financeiramente falando, cara, eu acho que seria muito mais viável financeiramente, tá, DJ Valério? É, e tecnicamente tu tem um padrão lá, cara. A 250 metros, tu vai ter uma baita queda de tensão, né? E essa queda de tensão, ela pode ser grande o suficiente a ponto de não te atender lá, tá? Eu acho que um padrão lá, recebendo a alimentação da concessionária, tu vai ter uma tensão elétrica melhor e vai gastar menos, é a minha opinião. 250 metros de condutor. Digamos que tu leve fase e neutro, ou fase 1, fase 2, né? Cara, é muita grana, cara. Eu vou dar um exemplo, você leve nessa distância um condutor de 25 milímetros. Tô dando um exemplo, tá, cara? Você vai gastar muito dinheiro, não compensa, tá? Não compensa mesmo. Paulo dizendo que aprende muito mais pela internet do que na sala de aula. É verdade, cara, né? O cara aprende muita coisa, cara. O cara aprende demais. Boa noite a todos vocês. Muita gente. Tônico, então, professor. Aí falei pra ela, fiz meu curso na internet. Será que ela me contratou? Não entendi, Tônico Electric, tua dúvida, querido. Estamos com o Rodrigues de Olambra, lá em São Paulo. Domingos, boa noite, professor. Aprendo muito com as suas aulas. Obrigado. Ele é lá da Bahia, Rio Preto, né? Paulo na área também. Aprendi a fazer instalação de uma chave no hotel com apenas um retorno. Aqui no canal do professor. Obrigado, querido. Estamos aqui com Ezequias Miranda, lá de Caçador. Um abraço, Santa Catarina. Tramandai, Rio Grande do Sul. Dez anos no trecho. Eletroéder, tudo bem. Leandro de Pouso, de Alegre, Minas Gerais. A S. Elétrica, né? Antônio Selbert, de São Roque, de Canal Espírito Santo. Acho que é isso, né? Christian, lá de Navegantes. Boa noite. Leandro vai ser muito bem-vindo, com certeza. Tá bom, Leandro? Lá de Capetinga, Minas Gerais, né? Francisco Edson, Diógenes Danta. Sou eletricista hoje, graças a Deus, as suas aulas você faz no canal. Eu sou muito conhecido na cidade como eletricista, porque eu assisto seus vídeos. Ponho em prática. Cara, obrigado pelo carinho, né? Sem palavras. O que você falou aí já faz todo o nosso trabalho e vale a pena, tá? Cristiano Ferreira, boa noite. Augusto Rafael Gonzalez. Não, Augusto Rafael Gonzalez, isso, né? Professor de aqui a uns poucos anos, tudo vai ser automatizado nas residências. Aí os aventureiros, picas-fios, que não procurassem qualificar, vão ficar atrás. Verdade. Cristiano Ferreira, compositor, tudo bem. Alielson, de Jundiaí, São Paulo. Verdade, Eletro Weather, muitos cursos online melhores do que presenciais. Um alô aí pra João Vitor, sobrinho de Natal. Um abraço, querido. Como é que você tá? José Carlos, lá de Bonito, Pernambuco. Tudo bem? Um abraço pra todo mundo de Pernambuco, né? SOS Máquinas, o canal tá crescendo, chegando a 10k. Isso aí, cara, muito bom o teu canal, né? Eu sou inscrito. Cristiano, professor, faz um vídeo montando um medidor externo. A gente tem um vídeo sobre isso no canal, tá bom, querido? Acho que tem uns três vídeos sobre o padrão de entrada aqui. Valmir Araújo, eletricista de Pato Branco, Paraná. Carlyzin Góes, pra mexer num quadro 220, devo usar que tipo de luva? Cara, pra mexer com instalação elétrica, você tem que fazer o curso de NR10. Nesse curso, você vai aprender qual luva mexer, quais procedimentos tomar, tá? Eu não posso te falar aqui, porque eu não posso me responsabilizar pela sua segurança. Você tem que fazer um treinamento de NR10, tá bom, amigão? Rogério Gonçalves, boa noite. Alielson, professor, qual a dica pra quem tá começando na manutenção industrial? Cara, manutenção industrial, você tem que ficar ligado no que faz, e principalmente ligado na sua segurança. A área industrial é muito, 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 muito perigosa se o cara dormir no ponto, tá? Depende da indústria, cara, ao mesmo tempo que você tá trabalhando, uma talha elétrica tá passando em cima da sua cabeça, é o forno do seu lado, cara, tem que tomar muito cuidado, tá? E essa é a primeira situação, segunda, cuidar muito com a sua segurança, com a segurança de quem está na sua volta. E a terceira é amar o que faz, estudar, aprender, ler, acho que é o mais importante, tá? Queridos, estamos uma hora na live, vou encerrando por aqui, desculpe a quem eu não dei boa noite, a quem eu não respondia, que realmente passou muito rápido aqui, nenhuma hora de live. Obrigado a vocês que ficaram comigo aqui, e que Deus possa abençoar a todos vocês, desejo uma feliz Páscoa, uma abençoada Páscoa, né? Lembrando que o significado da Páscoa não é só chocolate ou vinho, e quero desejar a todos vocês um domingo abençoadíssimo, tá? Eu vou dizer algo pra vocês que... Eu sou cristão, pra quem não sabe, né? As pessoas perguntam, que igreja você é? Gente, o que eu menos me preocupo é com a placa da igreja, tá? Eu sou seguidor de Cristo. E uma coisa que o meu pastor sempre diz, Vá passar o domingo com a sua família, o fim de semana com a sua família, coma arroz com ovo, mas não brigue com a sua família. É melhor você comer arroz com ovo e ter paz na sua casa, do que comer churrasco e todo mundo se brigando, tá? A sua família é o bem mais precioso que você tem. Esses são os votos aqui do canal Seu Eletricista, são os votos de toda a equipe da Serpa Treinamentos, daqui da escola, tá? Um abraço de todos os que trabalham por trás das câmeras, pelo atendimento, pelo WhatsApp, pelo suporte, quem faz certificado, todos aqueles que estão aí, que não aparecem presencialmente, não aparecem nos vídeos, mas que tem o dedinho de todos eles ou elas nas postagens, nas respostas, né? É um desejo da família Serpa, da escola, do canal a todos vocês. Uma feliz Páscoa, um abraço a todos, fiquem com Deus.